O grande lançamento da Simmons, Blue Wave. Você já pensou num colchão que traz toda a sustentação do sistema LFK de molas da Simmons? Mais todo o conforto e maciez da espuma Hyflex Fouin? Mais o tecido nobre desenvolvido através da iniciativa Ciaqual? Pois é, este é o resultado da linha Blue Wave. A Ciaqual é uma iniciativa para limpar os oceanos, transformando os plásticos retirados do mar em fios nobres e super resistentes, que são a base do tecido utilizado nos tampos da linha Blue. Os fios nobres você sente ao tocar o colchão, você nota a diferença realmente da tecnologia e da maciez da espuma Hyflex Fouin. Tudo isso numa ação extremamente nobre. Simmons desde 1870, trazendo o que há de melhor para o seu sono. Este modelo e toda a linha Simmons, você encontra na Simmons Ribeirão Preto, da Avenida Presidente Vargas, 1672. Entre em contato através do WhatsApp e saiba mais, tenha mais informações. Ao comprar um Simmons, você compra a segurança. E compre sempre Simmons numa loja Simmons, uma loja da fábrica, que traz toda a segurança e os benefícios que só a Simmons pode trazer para você. E mais, o sistema de pagamento e de parcelamento de 12 vezes sem juros, é um benefício que a Simmons traz para você, com as lojas oficiais. Simmons Ribeirão Preto, da Avenida Presidente Vargas, 1672, trazendo o melhor para você.